Ah, meus amigos, Sekiro. Eu sempre quis falar de Sekiro aqui no canal e sobre esse vídeo velho aqui, por favor ignore, ele é bem tosso. Por isso no vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre o porquê Sekiro é o ápice do combate da From Software. E o até escalona um pouco. Sekiro é o ápice do combate em videogames. Pra quem não tá ligado, Sekiro começa com você completamente na bosta. Afinal de contas você não tem nenhuma arma e o level design te apresenta de forma bem direta o stealth. Sim, é que o stealth, diferentemente de Elden Ring, é uma mecânica que você pode usar e abusar. E sempre quando você usa ela de forma inteligente, você sai no lucro, bota fé no que eu tô falando. Correndo de uma rapaziada do mal, você chega nesse lugarzinho, uma casa onde tem uma criança catarrenta, que é bem importante pra lore, mas como esse vídeo é sobre o combate e não sobre a história, foda-se esse moleque, vê-se em meio da minha espada e some da minha frente. Afinal de contas eu sou um shinobi e não uma porra de mal babado. Enfim, que depois de pegar sua espada com a criança, você encontra o seu primeiro inimigo, que tu pode pegar na porrada e capar o bichão. Afinal, antes de indefeso, agora poucas ideias. Lobo de Sekiro. Uma fala do jogo, tá lá. E diretão, mano, tu já se sente imponente e fodão. Porque você está estraçalhando uma sequência de inimigos sem mais nem menos. Apenas focando o botão R1 do seu controle. Até você encontrar o primeiro miniboss do jogo, que acaba com a sua alegria. Afinal, ele te mostra que não só de espadada vive o homem. E afunda o seu crânio colocando na mesa a mecânica principal do jogo. O Perry. Se tu não sabe o que é Perry, relaxa por tranca aí, que eu vou tentar te explicar da maneira mais direta e objetiva possível. Perry, ou melhor dizendo, aparar, é uma mecânica de precisão. Onde quando o inimigo está prestes a te acertar com um ataque que vai arrancar um pedaço da sua moleira fora, você simplesmente pressiona um botão específico para conseguir aparar o ataque sem se esquivar. Fazendo assim com que todo o dano que você fosse receber desaparecesse imediatamente. Este é o Perry. E aqui em Sekiro, eu acredito que por mais que essa mecânica seja aplicada de forma bem simples, ela é polida com maestria durante todo o seu gameplay. Porque o jogo trabalha diretamente com mais duas outras mecânicas. Que é o próprio combate em si, com ataques normais, esquivas e saltos. E também uma mecânica de postura, que você usa para conseguir pocar os chefes malignos do game. Enfim, vamos lá. Você tem a sua barra de postura e o seu inimigo também tem a barra de postura dele. Quando você enche a barra de postura do seu oponente, ele vai tomar um stagger e pode somar ou um ataque crítico ou ser executado. O que significa que tu pode simplesmente derrotar um chefe na base de defesas perfeitas. O que transforma a luta quase que numa dança, para ser bem sincero. É tudo muito bonito e ao mesmo tempo gráfico. Porque ao derrotar um inimigo, sai simplesmente um jato de sangue e tristeza. Sem contar quando sai um literal verme. Sim. A única coisa zoada, pelo menos para mim, é que a sua barra de postura em si não te pune muito. O que faz você nem se preocupar tanto assim com ela. Porque o máximo que acontece é você tomar um stagger por poucos segundos, não dando nem tempo do inimigo te acertar. E já logo em seguida, tu pode ficar tranquileba com a sua postura no talo de novo. Mas beleza. Essas três mecânicas, quando unidas, transformam o gameplay de Sekiro em uma coisa muito única. O flow dele em si é muito bom. E como o combate já beira a perfeição, a movimentação tem que estar à altura. E sim, ela está à altura. Ela é muito fluida e simplesmente não te dá aquela sensação de prisão. Durante todo o meu tempo jogando Sekiro, eu me senti muito livre. Com o double jump, o dash e o parkour. Tudo isso trabalhando junto para te dar uma sensação de liberdade. E uma parada que ajuda muito com essa sensação é a ambientação. Que é linda demais no Japão feudal. Que acaba se contraçando também com os inimigos. Que na maioria das vezes são monges, samurais, ninjas ou isso daqui. Cada um desses bostinhas tem um combate completamente diferente. O que te obriga a se adaptar a eles. E outra, o moveset desses manos são tão complexos e tão bem feitos. Que dependendo da play, um simples mob convencional pode te matar. Porque eles vivem te surpreendendo e isso é muito bacana. Mas agora, no pessoal, pelo menos pra mim, o jogo brilha de verdade nos chefes e mini-chefes. Por que aqui a parada embaça mesmo, meu irmão? Na maioria das lutas, os bosses tem mais de uma barra de vida. Com cada uma delas significando uma fase distinta. O que sempre te deixa com medo. Afinal de contas, não é nada convidativo ver um arrombado com três self-barras vindo pra cima de você putaço. Querendo te comer na porrada e trocando seus movimentos de 5 em 5 segundos enquanto sumando a literais raios. Eu odeio você, Shinashina. Eu te odeio. Mas como eu já havia comentado, o stealth aqui funciona muito bem. O que te permite ter duas abordagens iniciais durante essas lutas. A primeira sendo, claro, meter o louco e partir pra cima do bicho de uma vez só. Porradaria sincera e bruta. E a segunda delas sendo basicamente usar o stealth pra tirar pelo menos uma health bar do chefe. Que é uma mão na roda, mas não significa de modo algum que a luta vai ficar muito mais fácil. Não. Significa só que você agora tem que dar menos porradas pra matar um maluco que continua igualmente forte. E que agora já tá na segunda fase. Algo que acaba brilhando muito e pelo menos sempre me impressiona. Porque não necessariamente se aplica só aos chefes normais e principais. Boa parte dos minibosses são assim também. Como a monja falsa, todos os samurais, o rim da água. Sério mesmo, como eu odeio esse imbecil, vocês não tão ligado. Mas você quer saber de uma coisa que eu não odeio e inclusive recomendo pra vocês? Bom, se sim, são eles. A Deep Brain AI. Pra quem não tá ligado, a Deep Brain é um site onde você pode gerar vídeos com inteligência artificial. Voindo desde isso aqui. Caguei a maior merda do mundo, bosta pra todo lado, me chamo Manoel e rasguei meu curió. Até apresentações escolares, de facul ou o que você quiser. E a melhor parte é que é muito simples de fazer qualquer projeto por aqui. Basicamente, tu só precisa começar um novo projeto, escolher seu modelo e o fundo do lugar onde você quer que ele fique. E por final, meu irmão, é só você escrever o que você quer que a inteligência artificial fale. É muito fácil de usar, é o poder da tecnologia. E é por isso que eu vou estar disponibilizando o meu link pra você aí que se interessou, fechou? E agora tomo um inscreva-se. Se inscrevam no canal do Rafainha Host. Bora pro vídeo. E agora, outra parada que complementa ainda mais os combates de Sekiro, são itens especiais que você encontra por aí. E que você pode alocar na sua prótese shinobi. Que é basicamente um braço mecânico que o lobo tem. Enfim, o verdadeiro Cyberpunk 2077. Nessa prótese você pode alocar um machado, shurikens, uma lança e uma katana pequena, coisas de ninja. E até um canhão. Por que não? E além dela funcionar como armas improvisadas, ela também funciona pra sua defesa. Como esse item aqui que vocês estão vendo, que eu pessoalmente chamo de guarda-chuva. Pelo simples fato dele se parecer muito um guarda-chuva. E se eu me lembro bem, ele é um item muito forte que deixa sua defesa quase impenetrável. Se pá, posso tá falando merda, mas eu acho que ele dá 100% de negação de dano físico. Então, usando essa parada, você vai ficar imortal por um tempinho. E como eu me esquecer, que esse braço também acopla um grappling hook. Sim, um gancho. Ou seja, se surgir oportunidade no meio da luta, você pode fazer um cosplay de Spider-Man e pular pras cucuias. Sair voando pra fugir de um ataque grande. E agora, você deve até tá pensando o seguinte. Rapaz, o combate desse jogo é realmente muito complexo. Mas não deve passar disso, né? Afinal de contas, seria basicamente maluquice se o jogo desse shinobi arrombado tivesse uma árvore de habilidades extremamente complexa. Que aumenta de forma absurda o moveset do jogador. Então, meu amigo. Por onde eu começo a te contar? Sekiro tem uma árvore de habilidades. Imensa, por sinal. E agrega muito. Não é aquela árvore de habilidade bosta que só serve pra deixar um menu mais complexo. Não. Nada disso. Você vai recorrentemente trocar e usar de todas aqui. Ou por achar muito bonito. Ou pra complementar algum combo. Ou por ser muito forte. Ou pra fingir que é Devil May Cry e aumentar o seu estilo. E dá pra aumentar mais. Mais coisa. Esse jogo também brilha com mecânicas únicas que você vai ver em duas ou três lutas. Onde você pode aparar literais raios. Você não me ouviu direito. Você apara raios. Trovões. Tu simplesmente pode pular, pegar um raio com as mãos ou dar um parry nele. Eu não sei como funciona. E voltar pro inimigo que tá te batendo. Esse jogo é o goth. Foi por isso que ele foi o goth. Existem também passivas que você vai desbloqueando com o decorrer do gameplay. Como o contra-ataque Miquiri. Que se consiste em parar uma investida de um inimigo. Segurando a arma dele. Pisando na cara do maluco e destruindo a autoestima dele. Fazendo assim com que ele tome dano direto na sua postura. Ou seja, é um ataque psicológico. Ou que tal o pulo na rasteira. Que quando um inimigo vai te dar um ataque baixo. Tu pode simplesmente dar um pulo duplo. Pular na cara do mano. E depois saltar pra longe do lugar. Causando mais dano na postura. E agora definitivamente transformando o seu inimigo em um alcoólatra. E o melhor é que você pode usar essas habilidades em ataques que são basicamente impossíveis de se aparar. E isso é bem legal. Porque ao invés de fugir. Você pode bater mais um pouco. E te falar meus manos. Que explicar o combate desse jogo com um vídeo é muito complicado. E vocês não conseguem entender a complexidade da magnitude disso aqui cara. É outra parada. Afinal, o que tá passando atrás de mim. Por mais que tenha te interessado. Não passam de clipes. De clipes que eu encontrei em algum lugar na internet. Pra você concordar 100% comigo. É só jogando. Por isso, assim que você tiver a oportunidade. Pega o jogo. Pega, testa e aproveita se de algum modo você ainda não jogou Sekiro. Sério mesmo. Bota fé que você vai me agradecer algum dia. E bom rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria estar agradecendo a todo mundo que assistiu até aqui. Eu queria agradecer também a essas fanartes iradonas que ficaram todas fodas demais. Muito obrigado. Eu sempre fico muito feliz quando eu recebo desenhos de vocês. E se você quiser me enviar qualquer desenho. É só você entrar no Discord do canal. Que tá no primeiro link na descrição. Você é muito bem-vindo por lá. E se você curte Sekiro, você provavelmente vai conseguir trocar ideia com o pessoal rapidão. Inclusive, eu também preciso agradecer a todos os membros do canal que são eles. Bernardo Teixeira, Sem Pai, Sem Pai, Alérgico a Água e Esquizofrênico, HZ Rage, Pietro, Anderson Lucas, The Magic Circus, KMM, Cocome do Vasco, Ironic, Dragonblast109, Diversos do Eric, Jackson Vieira de Souza, Artus, Big Smoke, Rissoraki Edit, Danton, Lucas, Henrique, Rafa Mokei, Igo, Meth Machado, Gast9888, Iago Henrique, Crafts Bilinguido, André Chan, Paladino da Verdade, John Ryan, Gabi, Índio Gordo, Goiaba2202, Batata com Calango, Vi, Maluketas, Bote em Bate, Embaixador, Iglu, Farofeiro777, Corneta do Fute, Gabriel Mochute, Giant2024Gamer, Wellington Ferreira, Geraldo Gonçalves, Chito Z, Felipe Gomes, Jimmy Corfo, Jilton Felipe, Ayo Anthony, Frenese, Vini Flores e Matheus Rocha. Muito obrigado a todos vocês, rapaziada, e um beijão. Muito obrigado a todos vocês, rapaziada, e um beijão.